Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com uma mocinha brava assim, o pai paga o dobro do dote E aí dá pra se salvar a fazenda Que barulho é esse? Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura E você, Petrúlio? Aceita essa maravilhosa, essa linda Como sua legítima esposa? Tá boa, Lindinha? Oi, Januário Eu desisti de fazer doce pra você Eu vou finalmente me entregar seus encantos Mas primeiro eu tenho que dar um presente muito especial Aqui Ai, mas que coisa mais bonita, Lindinha Se não for te incomodar, eu vou chamar ela de Lindinha Mas por que você é besta? É porque toda vez que eu beijar ela Eu vou imaginar que eu tô beijando você Ai, Januário Já sei Não quer falar Prefere beijar E aí 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 E aí